Tudududu Uma uva me desfrutar Na sua boca uma música Na dúvida, tanto faz Jás, morre de amor quem é capaz Silvia Jás, morre de amor quem é capaz Silvia Jás, morre de amor quem é capaz Silvia Jás, morre de amor e quero mais Silvia Tudududu 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 Me alugar E dormir fora Me extraviar Me ver no meio do público Me acenar Como uma uva vai combinar Na minha mão uma música Na dúvida, tanto faz Jás, morre de amor quem é capaz Silvia Jás, morro de amor e quero mais Silvia Silvia Jás, morre de amor quem é capaz Silvia Jás, morro de amor e quero mais Silvia Jás, morre de amor quem é capaz 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 Jás, morre de amor quem é capaz Jás, morre de amor quem é capaz